Espaguete com camarões ao peso da essência do Vale Use manteiga ghee temperada para dourar os camarões Isso dá um aroma maravilhoso ao prato Enquanto você doura os camarões, você pode cozinhar o espaguete al dente e reservar um pouco da água de cozimento para não deixar a massa ressecar Tempere os camarões com sal temperado da essência do Vale Deixe os camarões ficarem bem douradinhos para realçar o sabor dos ingredientes Veja que delícia! A cor, a textura, o sabor Junte o espaguete na frigideira Use um pouco da água de cozimento para retomar a textura da massa E finalize com o pesto de coentro da essência do Vale Faça a montagem final Decore com alguns camarões douradinhos E com o pesto de coentro Está pronto! Super prático, rápido, uma explosão de sabor Experimente!